Fala pessoal, Leonardo Fontes da agência AUK. Eu fui indicado pela Monetize e já tinha ouvido falar muito do Vitor. E pô, quem é esse Vitor, né? Agora eu fui ver que realmente quem é o Vitor, o Vitor é um cara que realmente entregou um conteúdo mastigado, um conteúdo que vai me ajudar muito, ainda mais que eu estou iniciando no marketing digital e agora eu tenho um modelo bem legal, aliás um modelo poderoso, para eu poder começar a iniciar minhas vendas online.